Música Está começando mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, é muito bom ter você aqui na tela da Boas Novas Muito bem, espero que o programa de hoje possa fazer bem a sua vida Hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre a importância do perdão Olha aí, um tema muito pertinente, muito importante Para participar do programa de hoje eu convido ele, que é teólogo e filósofo, pastor Armando Ribeiro Bem-vindo ao Antenados na Geral Obrigado Pablo, boa tarde a todos, hoje aqui o programa é Men in Black, todo mundo de preto Vamos estar conversando sobre um assunto que é muito mais profundo do que a gente imagina E que a gente às vezes tenta trabalhar ele na superfície Para participar também ele, que é bispo da Igreja Reina no Engenho Novo, é escritor e conferencista, bispo Hermes Ferrande Tá bonito hoje com essa gravata, esse terno, olha aí Muito obrigado pelo elogio Mas já faz algum tempo que eu não coloco uma gravata né Mas é muito bom estar aqui com vocês e poder dar a minha sigela contribuição num tema tão importante quanto esse Infelizmente, apesar de ser um tema muito falado, mas eu acredito que bem pouco compreendido Eu tenho certeza que vou aprender muito aqui com os meus colegas e quem sabe até saia daqui hoje um pouquinho mais convertido Para participar também ele sobre esse tema que é perdão Ele é pastor e plantador da Redenção Baixada e educador Vladimir de Oliveira Bem-vindo ao Antenados na Geral Mais uma vez é uma honra E a proposta é sempre essa, nessa roda aqui dos esclarecedores Alguma informação nova vai surgir, alguma perspectiva nova vai ser construída E a gente vem para aprender também né Claro, é um tema difícil né Perdão, de certa forma, em algum momento aí nós precisamos exercer Ou também sofrer essa experiência de perdão Vai ser show de bola Maravilha, eu gostei hein, desse versículo Roda do esclarecedor Esclarecedores Vamos lá então É normal ouvir por todos os lugares a máxima de que quem ama perdoa Entretanto, por mais fácil que seja falar de perdão Porém, prática não é uma missão assim tão fácil Um fator importante a saber é que o perdão não liberado tem uma grande possibilidade de se tornar uma mágoa E trazer consigo várias doenças físicas e emocionais Mas o que e como fazer para aprender a liberar perdão E sair verdadeiramente livre O que hoje vamos falar então sobre isso Quero perguntar aqui, começar Independente do tema espiritual que a gente vai ter que entrar nas escrituras Mas qual é o benefício emocional do perdão, pastor Armando Ribeiro? É, passa a página né Eu quero esclarecer, eu tenho muito cuidado quando falo sobre perdão Para tentar atribuir ao perdão uma ação não fácil Primeiro porque o perdão não é algo humano Eu não consigo entender meramente humano a atitude do perdão A atitude do perdão é algo divino no homem É uma visão que eu tenho sobre isso E o perdão ele é pedagógico Ele é terapêutico Mas ele deve ser tratado com muita seriedade Eu percebo às vezes a condução do perdão Como uma atitude mecanizada Uma atitude religiosa Eu digo a você, você não deve perdoar uma pessoa pensando no que Deus vai achar disso As pessoas às vezes acham que Não, eu vou perdoar Porque Jesus Cristo disse que na sua oração De que o pai nos perdoasse conforme nós perdoássemos aos outros Sendo assim, então eu vou sair perdoando todo mundo Porque aí meu pai será altamente perdoador para comigo Não é exatamente isso Eu não vejo isso como uma realidade Eu acho que o perdão é algo que tem que ser trabalhado E existem casos, apesar de não ser o melhor Em que o perdão é uma ação demorada É uma ação demorada Onde você não pode imprimir ao outro a obrigação de um imediatismo do perdão Se o outro não está preparado para isso Ah, mas ele deveria estar Não é Uma mulher que sofreu na mão de um marido durante anos e anos Ela precisa ser trabalhada para perdoar também Isso é uma questão que A vitória se dá no perdão É fato, mas existe um ciclo E o perdão está para além do sentimento É uma decisão A gente pode interpretar assim Que não desejar o mal do próximo Ainda que eu não goste da pessoa Ou dá para eu perdoar E sou obrigado a gostar da pessoa Eu não vejo dessa forma Primeiro que eu creio que o perdão também é um marco civilizatório Ele é um instrumento para que as relações pessoais Se tornem possíveis e necessárias Mas não significa que obrigatoriamente Nós vamos ter que conviver no mesmo espaço Com determinadas pessoas Há relacionamentos que são destrutivos Há relacionamentos que são danosos Então para que a gente não se torne seres animalescos Para que a gente não responda de maneira instintiva e primitiva Existe o recurso sobrenatural Como bem lembrou o pastor do perdão Mas não significa que a gente vai precisar Continuar convivendo com aquela mesma pessoa Um texto que eu uso De forma muito emblemática Que é o reencontro de Esaú e Jacó Um encontro marcante Esaú e Isaú Maravilhoso aquele encontro passado Que é o encontro que antecede a ida de Jacó ao Val de Jaboque Um capítulo antes Aquele encontro entre dois irmãos Que de certa forma sabotaram uma história do outro Um prejudicou a história do outro E se encontram depois de anos Cada um vai para um lado Cada um segue o seu rumo Cada um vai escolher como é o melhor local Para reescrever sua história Então eu vejo o perdão como um instrumento civilizatório Eu criei um dano na sua história Eu criei um dano na sua vida E eu vou até você E eu não peço desculpas Que fique bem claro Não foi sem querer querendo Como diria aquele filósofo mexicano Não é sem querer querendo não Na verdade foi algo que fiz de forma consciente e deliberada Então você pode me perdoar E eu acho honroso que você também assim o faça Mas é legítimo se o Pablo Ou qualquer um dos irmãos Dizer é Vlad Mas não vamos poder mais caminhar junto não É uma forma de você se autoproteger Digamos assim Apesar de reconhecer O que o pastor Vlad me disse Eu acho que o afastamento às vezes pode ser uma medida preventiva Apesar disso Eu acredito que quem perdoa Tem que estar disposto A realojar aquela pessoa na sua vida Imagine por exemplo Se Deus nos perdoasse E dissesse Ok, vocês estão perdoados Só não quero vocês no céu Tudo bem? Vocês estão perdoados Não seria bom Vão para o inferno Não seria bom Não seria bom Ocupamos o mesmo espaço Quer dizer Não há uma convivência Não vivemos no mesmo espaço Mas a sua existência Já não me soa como insulto Então eu celebro a sua existência Mesmo que você esteja fora da minha vista Agora existe uma prova dos nove Não sei se falo disso agora ou falo depois Mas muita gente diz que perdoa Até automaticamente É tão espiritual que já está perdoado Você nem errou contra mim ainda Eu já te perdoo de antemão Automático Só que há uma prova dos nove Jesus disse que nós deveríamos orar Pelos nossos inimigos Aí o que acontece? Digamos, eu te perdoei Você me deu um desfalque horrível Senhor, em nome de Jesus Eu perdoo Vladimir Tal, 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 tal E começo a orar por você Senhor, abençoa o Vladimir Aí daqui a pouco Você começa a prosperar A coisa começa a acontecer para você Aí eu vou e me queixo com Deus Eu digo, Senhor Alguma coisa até rara Não entanto, não entanto Dá uma diminuída Porque o cara pronta comigo Pinta os canecos comigo O Senhor vai lá e abençoa o cara Aí Deus olha Para mim diz Eu que não estou entendendo Eu estou atendendo Um pedido É um pedido seu Então, quer dizer Se a sua prosperidade For para mim um insulto Tanto quanto é a sua existência Então o meu perdão Na verdade não passou De uma grande mentira De um grande engordo Então quem perdoa Tem que necessariamente amar E quem ama se importa E quem se importa Tem que buscar Viabilizar Viabilizar o bem-estar do outro Eu não tenho o direito De te sabotar Dizer que te perdoei Mas na primeira oportunidade Que eu tenho Dá uma queimada de filme em você Tentar te prejudicar Quer dizer Eu perdoei com a boca Mas não perdoei de coração Agora é importante mencionar Que esse sentimento Ele é evolutivo Ele não é instantâneo Porque às vezes A pessoa pode estar nos assistindo Mas pastor Eu não consigo ser assim Como o senhor está falando Eu fui ofendida Fui maltratada Eu não quero o mal dele Eu quero perdoar Mas não consigo perdoar Está difícil dentro de mim Aí sabe o que acontece Só para terminar aqui A minha lógica Aí quando o Vladimir Se dá mal Eu me sinto vindicado Bem É Se a gente justifica Eu vou consolar o Vladimir Aleluia Bem feito Agora Essa é a colocação Por isso que eu digo Que o perdão É algo de Deus em nós E isso não quer dizer Que seja de Deus em nós cristãos É deixar bastante claro isso também Porque fica parecendo Que só o cristianismo perdoa E a história cristã Deve pedidos de perdão A muitas outras histórias A história do cristianismo Como igreja Nós temos que E passar a linha de avaliação E em alguns casos Pedir perdão Mas o mais importante É analisar Que cada vez mais Se torna um enfrentamento Perdoar Porque nós estamos vivendo Cada vez mais Uma sociedade competitiva Cada vez mais Uma sociedade Onde o valor Do ganho Vale mais Do que o valor Da relação Cada vez mais Uma sociedade Baseada em arquétipos Em simulacros Como o próprio Baudrillard fala E vivemos E vivemos um mundo Paralelo ao nosso mundo Cada vez mais Cada vez mais Somos menos Aquilo que somos E com o advento Da internet Das redes sociais Cada vez mais Temos pouco tempo Para refletir Então se você Olhar o seu dia Hoje Seu dia deve ter sido Super agitado A tendência Dos nossos dias Tem sido uma tendência De dias agitados E é interessante Que quando o cara Não tem esse dia agitado Ele acha que não fez nada Então o perdão Ele parte primeiro Mais pessoas Errarão com você Pabllo Não tem como Porque o volume De pessoas Com que você se relaciona No dia a dia Fará com que Um número de pessoas Maior Erre com você E um número de pessoas Potencialmente maior Façam coisas Que te agradem Porque a nossa relação Hoje é cada vez mais Potencializada nisso E você não tem tempo Para avaliar As pessoas Se avaliar Como pessoa E o perdão Me parece É uma Ele é um Contingenciamento De reflexão E aí volto Eu concordo Com o que o Bispo Hermes Falou O perdão Não é algo automático O perdão É algo pensado E se você Para analisar O perdão Da humanidade Foi pensado Por Deus Antes que ela errasse Entendeu? O perdão A humanidade Não foi No imediato Momento Em que a humanidade Errou Foi antes disso Então foi um Planejamento Passa pelo perdão Divino O planejamento Da salvação Então assim Para mim É muito importante Que Nós não 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 Cumpramos Um papel De algoz Em obrigar A alguém A pensar Que tem que Perdoar O outro Alguém Nós temos Que tratar Essa pessoa Estar lado A lado Demonstrar O que o perdão Faz de bem A ela e ao outro E nesse exercício Nesse ciclo O perdão Acontecer Vamos pensar Então Vladimir Sim Sobre essa Esse lance Não deve ser Automático Sim Vai pensando No perdão Prático Será que Aquela passagem De Jesus No Getsemane Como soldado Chegaram para prender E aí Pedro Puxa a espada Corta a orelha de Malco Jesus manda ele guardar A espada Sim, guardar a espada Pega a orelha direita Aquilo ali Tem uma representação Muito forte Porque o Malco Queria ser um sacerdote Para ser sacerdote Não podia ter ferida Não podia ter ferida nenhuma Principalmente a orelha direita Que fazia parte da cerimônia E Jesus sabendo tudo aquilo Coloca a orelha dele ali Será que esse perdão Tem a ver Exatamente com Com essa Essa liberdade de alma Essa liberdade de sentimento Que não se sente ofendido Até na agonia Na agonia Isso que é o lindo do amor Você consegue amar o próximo Mesmo sofrendo o perdão Ele permite você mesmo Em sofrimento Que ali Jesus estava Em sofrimento Ele estava ali Transpirando sangue Na depressão Uma opressão ali Muito grande Se é que a gente pode dizer assim Ele estava sofrendo ali Uma angústia muito forte Tanto é que ele ora o pai Pedindo para que ele livrasse da morte Hebreus 5, 7 Faz essa aliança E o perdão prático É isso? Você tem que Liberar a pessoa dentro de si E praticar o amor Como é que a gente pode Mencionar na Bíblia E na prática O perdão prático O perdão prático Você encontra por exemplo Com José Junto aos seus irmãos Aquilo é uma experiência Forte Um paradigma Ele perdoa os irmãos Ele dá acesso aos irmãos Propicia um lugar de honra Aos irmãos Um exemplo histórico Eu poderia citar O caso de Nelson Mandela Que ficou muito tempo preso E logo depois É eleito primeiro O presidente negro Na África do Sul Uma África do Sul democratizada Criou-se durante muito tempo A expectativa Até a tomada Até a ascensão de Mandela Que um banho de sangue Ia acontecer na África do Sul Movido pelo ódio Pela dor De um sistema de segregação Como o Apartheid Mandela sim Não fez Ele conseguiu conduzir De forma assim Digamos Minimamente aceitável Um processo de perdão E reparação de danos Criados pelos brancos Contra toda aquela População negra Que era de fato Dona e legítima Daquele espaço Nesse aspecto Acho que Mandela Tem muito a nos ensinar E ao mesmo tempo Martin Luther King também Martin Luther King também Com a influência de Gandhi Ali com aquela Sim, sim Na verdade O Martin Luther King É muito influenciado Pelo sermão Da bem-aventurança Que influenciou Mahatma Gandhi Então o que Martin Luther King Faz é um mix Ele pega a metodologia De Gandhi Aplicada De forma eficiente E traz isso Para a cultura norte-americana De poder perdoar Tem uma outra figura Que é muito interessante Dos movimentos Já que você tocou E Martin Luther King Que é o Malcolm X Que aí já tem Um outro referencial de fé Que é o islamismo O problema não está No islamismo Mas a hermenêutica Que o Malcolm X Usou durante muito tempo Era uma hermenêutica De retaliação De disputa de espaço Que era muito forte Também nos movimentos Chamados Panteras Negras Onde eu quero chegar? Eu entendo Que o perdão não é fácil O que o Mandela fez Não foi fácil O que Martin Luther King Fez não foi fácil O que a gente faz Nos nossos espaços De convivência Não é uma experiência fácil A gente precisa aprender A fazer isso Precisamos de ajuda Muitas vezes Terapêutica Precisamos de amigos No início Do programa de hoje Você falou O impacto Que isso traz Nas emoções É terrível Porque você Dorme com a pessoa Você leva a pessoa Para todos os lugares Porque ela está No seu inconsciente Você toma um veneno Esperando ela morrer Que o outro morra E quem está morrendo Na verdade é você Então o perdão Tem um aspecto Transformador Terapêutico Assim, inquestionável Quando eu voltei A falar dessa questão Das relações Eu vejo muitas relações Conjugais Por exemplo Vocês já devem ter lidado Com relacionamentos Que naufragaram Casamentos Que não deram certo E precisou de rupturas Algumas rupturas Também foram banhadas Em perdão Cada um seguiu O seu rumo Mas não puderam mais Conviver no mesmo espaço Porque eu lido Também com pessoas Que vêm do ambiente Do abuso Criado em espaços religiosos A redenção baixada É um Como eu digo É um coletivo cristão Que reflete a Bíblia A partir do chão da vida Marcado Pelo corte profundo Da teologia latino-americana Em especial A teologia da missão integral Então a gente tem muitos irmãos Com históricos de abuso Cometido por líderes Por pastores O corpo de diáconos Enfim Essas pessoas trazem Marcas profundas Não se recuperam Não se recuperam Primeiro porque Elas carregam Essas marcas profundas Elas não entendem De que é necessário Perdoar E que precisa Muitas vezes Um caráter Meio preventivo Sabe Eu preciso me distanciar Isso que eu queria dizer Eu preciso me distanciar Porque são relações Que são abusivas Muito bem Vamos agora Para um break O papo só está começando O perdão É um assunto vasco Eu acho que dá Vários programas Porque precisamos Aprender com Cristo Com Deus Com a sua palavra A perdoar Não sai daí Que Antenados Vai e volta já Já Antenados na geral Está de volta aqui Para o segundo bloco Falando sobre o perdão Perdão é necessidade Básica na vida De todo ser humano Não apenas cristão Ser humano O perdão traz saúde Saúde com Deus Saúde com o próximo Saúde na alma Saúde para si Então vamos aqui Aprender um pouquinho mais Sobre o perdão Lembrando que você pode Mandar mensagem para mim Perguntas, temas Para que possamos abordar Aqui no Antenados Na geral Esse programa vai Para o nosso canal No Youtube Você pode revê-lo Aprender, anotar Quem sabe você está dando Uma aula aí Na escola bíblica dominical Aprenda com a gente aqui Antenados Divulgue nas suas redes sociais Visita a página No Facebook Twitter, Instagram Temos o site www.boasnovas.tv Seja um colaborador E estamos aqui Para abençoar sua vida Porque você É o patrimônio Da Boas Novas Pastores Vamos lá Fala-se sempre Que devemos perdoar Segundo o modelo De Deus Entretanto Será que estamos Longe disso? Como fazer Para cultivar O hábito De perdoar De verdade Os seres humanos Será que Para cultivar Esse hábito Jesus fala Sobre a maneira De enxergar a vida Seus olhos forem bons Seu corpo será bom Será que Cultivar esse hábito É a maneira Como você enxerga O próximo? Eu vejo Duas maneiras De facilitar O processo Porque o processo É doloroso É muito complicado Se você entende Se você entende Que o próximo É um pecador É um miserável Ele é escravo Do pecado Fica mais fácil De compreender As ações dele Mas você sabe Qual é o verso Bíblico Que é a chave Para mim Para que eu perdoe Romanos 8, 28 Todas as coisas Cooperam em conjunto Para o bem Daqueles que amam a Deus São chamados Segundo seu propósito Aí você percebe Que aquele mal Que a pessoa te fez Em algum momento Vai resultar No seu bem Então em última instância Ninguém te faz mal Você vê por exemplo O pastor Vladimir Citou José O que fez com que José liberasse o perdão Dos seus irmãos Ele explica Ele teve um entendimento Ele disse O mal que vocês Intentaram contra mim É que me colocou Agora numa posição Em que eu posso Alimentar vocês Então Deus transformou Esse mal em bem Quer dizer Vocês não fizeram nada Eu não tenho nem Por que perdoar vocês Eu tinha que agradecer A vocês Vocês me colocaram aqui Entende Então isso facilita muito Por mais que a pessoa Tenha te prejudicado Sabe Te trago muita angústia Muita dor de cabeça Mas em algum momento Aquilo vai resultar No seu bem Se não no bem prático Pelo menos Vai te tornar um ser humano Melhor de alguma forma E a segunda coisa Que eu acho Que facilita bastante O perdão É baseado no perdão Que Jesus libera Quando está sendo crucificado Pai, perdoe-os Porque não sabem O que fazem Então eu preciso entender Que aquela pessoa Que me prejudicou Provavelmente A gente não sabe Ao certo Que ela está fazendo Ela foi movida Por algum interesse Foi movida Pela ganância Pelo que for Mas no fundo No fundo Foi movida Pela ignorância Então isso Me ajuda A perdoá-la Agora uma outra coisa Que eu considero Muito importante Tem gente que diz o seguinte Eu perdoo quem merece Meu irmão Quem merece Nunca vai precisar Do teu perdão Nunca vai fazer Nada Para precisar Do teu perdão Perdão É justamente Para quem não Merece recebê-lo É até interessante Que dentro da fala Do bispo Hermes Pessoas que entendem O ciclo do perdão Elas são capazes De se perdoarem Porque também tem Essa outra Outra questão Que não é o perdão Perdoar ao outro É perdoar a si mesmo De muitas coisas As conversas pastorais Existem vários membros De igreja que carregam Sobre si feridas Emocionais incríveis Deus já perdoou Só que ela não Consegue se perdoar Eu numa mensagem Outro dia pregando Eu digo que E eu falei de uma forma Plionástica Mas falei que Nenhum amor de Cristo Pode te livrar De um perdão Que você não dá A si mesmo Porque você carrega Sobre si Uma culpa Que ela não vai Se reverter em nada Ela vai continuar Vivendo dentro Do teu coração Volto Volto Aquela Que será uma maneira Para se livrar disso Porque João fala Que se teu coração Te condena Falando Deus é maior Que o seu coração É falando Pela fé Nas escrituras Falando É porque Volto lá Aquela primeira mensagem Primeira frase minha Nós vivemos hoje Um mundo de simulacros Nós vivemos vários mundos E nós mesmos Nós somos Infelizmente Vários Joões Várias Marias Várias Ritas Vários Pedros E a gente tem que Tentar descobrir Nós mesmos Quem nós somos E a coragem De chegar para alguém E dizer Olha eu errei nisso 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 As coisas já foram Resolvidas lá atrás Mas eu não me perdoo Com o que eu fiz Vamos guardar aí De certa forma Isso gerou tanta Controversa Dentro do mundo gospel Só o mundo gospel Tem controvérsia O filme Acabana Mas se você ler O enredo do filme Acabana O sentido central É ele se perdoar O sentido central É ele se descobrir Como pessoa Se perdoar E a partir daí Andar Olha gente Eu não estou tentando Trazer teologia Para o livro Acabana Não Por favor É coisa chata Um diz Ah não deve ver Outro deve ver Veja e faça Contém aquilo que é bom Mas uma das coisas Que eu acho muito importante É que nós vivemos A nossa vida religiosa Nós vivemos Uma vida familiar Vivemos uma vida social Como não tivéssemos Feridas internas E nós não temos coragem De falar as feridas Falou-se sobre Se eu falei sobre ciclo É muito interessante Pedro traz Jesus Cristo Mas não foi só Pedro Judas fez o que? Os apóstolos se arrancaram Um dizem que é João Marcos Nu O bicho pegou O bonde rodou ali Todo mundo correu Pedro a gente não percebe Judas não teve A visão de voltar A Cristo Se matou antes Pedro Está lá escondido Na sua ferida No meio do mar Voltar Vou voltar a ser Aquilo que eu era E tentar me esconder Nas pescas da minha vida Quem vai a Pedro? Porque também é um exercício Muito legal A gente às vezes cobra Ao que errou Chegar a você E pedir perdão Mas você pode chegar E movimentar esse ciclo Esse ciclo faz com que Jesus Cristo saia De onde ele está Ele volta O ciclo do perdão A Pedro Passa pela Ressurreição De Cristo Ele vai a Pedro E diz Olha só Tenho que conversar contigo Pedro talvez não tivesse a força De pedir perdão Existem pessoas que não tem essa força Porque elas estão o que? Elas estão aprisionadas Numa autocondenação Então é um outro ciclo Muito importante também Que você pode estar livrando Alguém de uma ferida monstruosa Pastor Vladibir? É, creio que não é fácil Ouvindo essas histórias Esses relatos Eu acho que o maior desafio É ajudar pessoas A encararem esses medos Primeiro a pessoa aceitar Que ela errou e ela também poder Experimentar o auto perdão Ela se perdoar Que não é fácil Porque na verdade Eu acho que o processo De vitimização Ficar se vilipendiando Autocomiseração Acaba fechando a gente Dentro de um universo Muito diminuto Muito reduzido E a gente não percebe O quanto Deus está nos convidando Para novas possibilidades Querendo nos tirar Dessa experiência de claustro Essa experiência claustrofóbica Como eu falei Quando a gente começa Uma comunidade de fé Quando a gente começa Uma caminhada com irmãos Uma experiência mais informal Atualmente a gente se reúne Num salão de festa Com um grupo De amigos E a gente provoca Uma reflexão E depois a gente faz Aqui um momento De ressonância Quando as pessoas Podem falar A partir do que você Promoveu de reflexão E sempre vem histórias Muito difíceis Histórias geradas Por experiências legalistas De abuso Ajudar essas pessoas A superarem Ajudar essas pessoas A virarem essa página Não é muito fácil Não é muito fácil Porque cada um Encontra um peso negativo Nessas experiências São pessoas que nasceram Dentro do ambiente evangélico Gente que de repente Cometeu um tipo de falha De todo tipo de ordem Que você possa imaginar E que estão esperando Uma experiência de redenção Estão esperando Que alguém possa estender a mão E é curioso Você já deve ter percebido isso Que quando algumas pessoas Cometem determinados deslizes As relações Elas somem Desaparecem muito rápido Dificilmente a gente Tira foto E deixa marcar Ou marca alguém Que tenha passado Por uma experiência Moralmente não aceitável Dentro daquele segmento religioso A gente apaga a postagem A gente apaga aquele perfil Estender a mão E dar oportunidade Para que alguém Recomece a sua história É um desafio Para todos nós Pelo menos para mim Hoje No processo de implantação De uma comunidade de fé É um desafio Porque essas pessoas Esperam que alguém Possa perdoá-la Que alguém possa ouvir Sua história Não gerar nenhum juízo De valor E dar ela o privilégio De recomeçar Dizer para ela Você é mais um aqui conosco Tem uma pessoa Que frequenta o nosso encontro E ele diz o seguinte Isso aqui me lembra muito Os alcoólatras anônimos Mas isso aqui me lembra muito Os alcoólatras anônimos Eu não sei qual dos textos Mas tem um texto Do Filipe Anski Que diz o seguinte Que quando Jesus Pensou em igreja Passa sim por esse viés Na verdade O que ocorre Numa reunião De alcoólatras anônimos Deveria acontecer Em qualquer comunidade local A experiência da partilha Sem medo E sem filtro A gente poder colocar À mesa As nossas dores Nossos temores E na expectativa De que alguém Possa nos perdoar Essa seria Ao meu ver A ideia mais subversiva E mais transformadora Mas não acontece Em qualquer lugar Tem que ter um mínimo De segurança Um mínimo de maturidade Domingo passado Por exemplo No nosso encontro A gente falou Sobre algumas questões E a gente foi vendo Irmãos contando histórias Muito privadas Muito pessoais Muito particulares Se não há um ambiente seguro Essas histórias Acabam sendo lidas De uma forma equivocada E vaza E vaza de outra forma E vaza de outra forma Então eu acho que o perdão É oportunidade Tem de dizer para o outro Eu também erro Você errou Eu também erro Você falha Eu também falho E o que é lindo Do evangelho É o pontapé inicial Não começa do outro Começa de mim Mateus 18 Fala Se alguém tiver algo Contra você Vá até ele Você não precisa esperar Que a pessoa venha Me pedir perdão Pelo mal que ela me fez Inicia-se de mim mesmo Isso a gente precisa aprender Né? Biscoe Mas há que se tomar Um certo cuidado Para não parecer Presunção Exatamente Então você Se aproximar de quem Te magoou Já com aquele discurso Prontinho Eu vim aqui para dizer Que eu te perdoo As vezes Sabe Soa meio presunçoso Como um juiz Exato Tem que saber Chegar com doçura Com doçura Exato Não precisa nem usar As palavras Você mencionou Pedro Ou você mencionou Pedro Pedro não Não pede perdão A Jesus Por ter negado Não Mas como é que se dá isso Tu sabes que eu te amo Então a gente A gente acha que tudo se resolve Com uma formulazinha Com uma frase certa Frase mágica Sabe do tipo Quem quer aceitar Jesus Como o único suficiente salvador Tem que ter aquela frase Não existe isso Frases prontas Então você pode perdoar Sem pronunciar Eu te perdoo Ou você pode pedir perdão Sem necessariamente Ter que formular Aquela frasezinha Você me perdoa Há outras maneiras De você driblar Sabe Esse tipo de armadilha E ainda assim Perdoar Ou reconhecer O seu erro E pedir perdão O perdão se faz no silêncio Na plataforma pessoalista Um com o outro Essa questão Eu achei interessante Que quando se erra Em muitas comunidades cristãs Em geral Você tem Para avaliar O que aconteceu Com a pessoa Dá-se o termo De tribunal E a gente tem Exatamente Esse tipo de Não que necessariamente As pessoas façam assim Mas há uma certa Identidade do juiz Quer dizer Não é um perdão É uma absolução A diferença É que as pessoas Absorvem as outras Não perdoam E aí quando você Absorve Você tem que Absorver em público Você não Absorve ninguém Na intimidade Você absorve As pessoas no público Porque todos Têm que saber Que você absorveu alguém Agora o perdão O perdão é uma coisa Que realmente Como o Bispo Mercky falou É o simples fato De estar Há uma história Muito interessante Com o Mahatma Gandhi Mas antes dessa É o simples fato De você olhar Para o outro Abraçar E naquilo ali Sepultar O que aconteceu E a coisa andar Tem uma história De Mahatma Gandhi Muito pouco contada Onde houve um dos grandes Houve um morticinho De cidadãos da Índia Dentro de um estádio Agora eu não esqueço Não lembro o nome do capitão Mas foram metralhados Várias pessoas Mas numa dessas ocorrências Um soldado Foi ferido E passou-se algum tempo Esse soldado Mahatma Gandhi Num dos seus Nos seus Num dos seus discursos Aqueles discursos Que ele fazia sentado Sabe-se Deus como Ele soube Que aquele era um dos soldados Que participaram Do genocídio E quando acabou Tudo isso Ele desce Como normalmente vem E tal O soldado armado Olhando para ele Ele abraça O soldado Ele simplesmente Abraça justamente Um cara O soldado Que participou Desse genocídio Ele abraça E vai embora E isso é marcante Porque Não foi ele Que recebeu o tiro Não tinha familiares Dele ali No meio do caminho Ou aquele soldado Não atirou nele Mas Talvez tenha Atirado Na ideia dele De que o mundo Seria melhor De como o mundo Seria melhor E a igreja Deve Tomar isso Como um ensinamento Abraçar As pessoas Criar Estímulos Que possam ser abraçados Volto a dizer Não é fácil Por isso que é divino Mas só dá Para se perdoar Só dá Para haver perdão Nas relações humanas Através do ser humano Deus não pode mandar Um anjo Perdoar alguém Que te magoou Deus a perdoa Através do próximo É você com o outro E assim Eu vejo que Alguns problemas Na vida Limitações na vida humana Atrapalham a relação Do homem com Deus Não atrapalham A relação do homem com Deus Mas o perdão Biblicamente Parece que ele tem a ver Até com culto Atrapalha culto Se ele não se resolver Algo com o irmão Ele não pode nem Ofertar Não pode nem prestar culto Essa resposta A gente quer ouvir Vou passar aqui Para o Vlad B Mas vai ser no próximo bloco Não sai daí Que Antenados vai e volta Já já Velho testamento Todo decorado O mestre Sobre o problema Da falta de perdão Que pode até atrapalhar Na relação do homem Com Deus Na prestação de culto E aí pastor Sai do seu lugar Quando a experiência é espontânea O fluxo é suave Ok Mas muitas vezes pode ser Por força e obra Do próprio local Você não quer ficar mal na foto Com um constrangimento Para generalizado Você vai lá e troca E não resolve de fato O que precisa ser resolvido É o problema do coração A vontade de jogar o cálice no outro Você gostaria de trazer o outro Além do pão E tomar o vinho É tomar e engolir o cálice Mas como você não pode É porque teve um pastor Que falou que Que é melhor dar do que receber Por isso que Justificando o UFC É melhor dar do que receber Mas eu só queria Voltar É curioso que a ética A ética Da liturgia Do encontro Passa pela ética Das relações Então eu preciso estar Em sintonia Com o outro Para que a gente possa De fato prestar um culto a Deus E é bonito Porque isso independe do local Isso independe Se é num templo santuoso Se é numa casa Se é na praia A gente precisa colocar isso em ordem Para que o fluxo natural da graça Uma expressão muito bonita Do Eudine Peterson O ritmo da graça Possa acontecer de fato Naquele lugar Agora Na experiência comunitária Só pode existir Esse ambiente seguro Onde há perdão Porque senão as relações Se destroem Tem um amigo Que é o Cezinho Cezinho Abeliano Que já esteve aqui Algumas vezes Inclusive ele me trouxe A gente almoçou junto O Cezinho tem uma frase Que ele fala o seguinte Se toda a verdade sobre o outro Fosse colocada à mesa O universo não suportaria Se toda a verdade Que eu tenho em relação a você For colocada à mesa Pabllo A nossa relação não suporta Então a gente tem que saber administrar Até onde eu quero ir Para ter de volta Essa relação com você O que eu preciso dizer de fato Para eu me reaproximar de você Porque muitas vezes Há universos que estão entrando Em processo de destruição automático Porque as pessoas São muito boas na verdade Jesus sabe equilibrar A verdade e graça O movimento evangélico Consegue equilibrar muito bem A verdade A ortodoxia O ensino A hermenêutica A exegese Nós somos muito bons nisso A graça ainda é um elemento Que nos falta Jesus subequilibrar isso muito bem Quem olhava para Jesus Via esses dois elementos Verdade e graça No mesmo time No mesmo hype E aí o Cezinho uma vez A gente conversando sobre pastores Que também ferem uns aos outros Na caminhada Prejuízos nas relações pastorais E falou Vlade se toda a verdade Foi colocada sobre a mesa O universo não suporta Então muitas vezes A gente tem que pensar Será que vale a pena mesmo Eu tratar Com esse nível de verdade Essa relação Será que o perdão O abraço O choro Já não sela Já esse pacto E faz a vida Seguir seu fluxo Eu acho que sim Eu estou me lembrando Daquela parábola Que Jesus conta Quando Pedro pergunta Senhor Quantas vezes devemos perdoar Sete está de bom tamanho E Jesus diz sete não Setenta vezes sete E Jesus então Introduz uma parábola Em que um rei Resolve Chamar alguns servos Para uma prestação de contas E o cara devia a ele Dez mil talentos Era dinheiro para caramba E como ele não tinha como pagar Ele suplica Pelo amor de Deus Seja generoso comigo Me dá mais um tempo Quer dizer Ele nem pede perdão Ele pede prorrogação da dívida E o rei diz Não Você vai ter que pagar E já que você não tem como pagar Você vai ter que vender Sua mulher Seus filhos Como escravos Para sanar a dívida E ele se desespera Se escabela Aquilo move o rei de compaixão Que resolve perdoá-lo Faz o seguinte Esquece Você não me deve mais nada Vai na paz Mas na saída Ele encontra um cara Que deve a ele Sem denários Seria mais ou menos Como você me deve dez mil E eu te perdoo Mas ele te deve Dez reais E você pega no pescoço dele E diz Você tem que me pagar E foi isso que ele fez E um outro Quando flagra a cena Corre lá E avisa o rei Rei Sabe aquele fulano De quem você perdoa Dez mil talentos Está lá embolado Com o outro lá Exigindo dele Sem denários O que Chama esse cara aqui E o coloca Atrás das grades O que ele exigiu Do outro Acaba que o rei Faz com ele Aí Jesus termina A parábola dizendo Assim vos fará O Pai Celestial Eu creio que Eu não devo Perdoar Para ser perdoado Eu creio que Eu devo perdoar Porque eu fui perdoado É Paulo que coloca Nessa perspectiva Uma perspectiva Após a cruz A oração do Pai Nosso É ensinada Antes da cruz Perdoa Assim como nós Perdoamos Mas após a cruz A perspectiva Paulina é Perdoar E uns aos outros Como fostes Perdoados Então nós já fomos Mas esse perdão Ele pode ser colocado Sob júdice Esse perdão Pode ser Eventualmente Cancelado Pelo menos A luz Desta parábola Porque Jesus Deixa claro Assim vos fará Vosso Pai Celestial Então se ele me perdoou E eu não sou capaz De compartilhar Esse perdão Com o outro Que me deve Infinitamente menos Do que eu devia a Deus Esse perdão Esse perdão Pode eventualmente Ser cancelado Então eu tenho A obrigação moral De perdoar Ao outro Porque ninguém Me deve tanto Quanto eu devia a Deus Agora perdoar Também é Arcar com prejuízo Quem perdoa Não pode exigir Reparação Que tem gente Que Ah eu perdoo Desde que haja Uma compensação Eu tenho que sair No lucro De alguma maneira Não Até o nome Perdão Não sugere Um superlativo De perda Perdão Quer dizer Uma grande perda Então meu irmão Arque com o prejuízo E deixe sair ileso Aquele que te prejudicou Maravilha Pastor Armando É Eu estou lembrando Dessa Questão Indo lá Para a questão De marido e mulher Quando o marido Delicado É Quando o marido Pisa na bola E E a mulher perdoa Não Está tudo bem Sofri Mas perdoei E a cada ciclo Da relação Ela vai lá atrás Olha Lembra que eu te perdoei Sabe Aquela coisa Mulheres que não são histéricas São históricas É 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 São históricas Se você decidiu Perdoar e continuar A relação com esse cidadão E aí é o que o Bispo Hermes falou E o que você também colocou Poxa, coloque isso aqui agora Passou a página E o passar a página tem um preço Porque nós vivemos a partir de elementos De restituição Como muito bem foi falado Só que o perdão é justamente Não querer que a pena aconteça Perdoar É É É Dar ao outro O direito de ser livre Perdoar É dizer ao outro Olha Quando você olhar pra mim Não se constranja Eu fiquei com uma dúvida Pastor Sim Será que em algum momento Digamos Eu trouxe algum prejuízo Você me perdoou Será que eu não deveria reparar O dano que eu causei a você Bem Aí parte de você Não é uma exigência Não é uma condicional sua Exatamente É uma cobrança de uma parte a outra Entendeu? Por exemplo Nós tivemos um período aqui no Brasil De ditadura E houve uma anistia Que acabou perdoando Lado A e lado B Não houve um processo de reparação Depois houve uma comissão Que tentou juntar fatos Mas que não teve nenhum valor jurídico Sobre aqueles que foram anistiados De um lado ou de outro Mas Eu penso de danos mesmo Que a gente pode provocar Numa relação Então Tudo bem Você não vai estabelecer a condição Mas não é No meu caso Um exercício Não é aquilo que Paulo diz Que o amor nos constrange Então de repente Exato Ele não espera O sujeito ao me perdoar Me deixa tão constrangido Que mesmo sabendo Que ele me isentou Ele disse que eu não tenho mais obrigação com ele Mas o amor que ele me demonstrou Alguém assistiu aqui Os Miseráveis? Sim Os Miseráveis é Os Miseráveis é um exemplo clássico disso Filme maravilhoso Ele fica tão sensibilizado Com o que aquele bispo faz Aquilo muda completamente A vida dele É o amor constrangendo Eu estou dizendo isso Porque por exemplo Eu conheço pastores Que cuidam de pastores Que passaram por algum momento Delicado do ministério E que são orientados A fazerem isso Você vai lá e pede perdão Digamos Agora você vai ter que reparar Os danos que você causou Aquela pessoa Aquela família E parece Eu não sou da área de saúde emocional Mas parece que é um método Terapêutico Pedagógico Para restaurar Para restaurar A relação E a própria A relação Mas eu acho interessante isso Porque cabe talvez a mim Vamos dizer que eu seja Aquele cara que precisa Que causou Não, que não causou Você veio a mim Eu falei Não precisa Não precisa Um dos grandes traumas históricos Que eu vejo É na relação Estados Unidos e Japão Por exemplo Todo ano Hiroshima e Nagasaki Sim Todo ano Hiroshima e Nagasaki E a gente sabe também Que a história Dentro do conceito ético Da guerra O Japão não mandou recado Invadiu pelo rabo E não tem todo dia Não estou defendendo os americanos Estou dizendo o seguinte Existe um certo exercício De feridas Que esse tipo de exercício Muitas vezes a gente faz E aí por isso que eu fui lá Na questão da esposa Porque de repente Esse rapaz Se tornou um marido amoroso Se transformou na relação Mas ela volta lá Naquela situação E tem o caso contrato também Que às vezes Ela perdoa Mas quando acontece com ele Divorcia Aí o mundo explode O mundo explode Ele não sabe aquilo Que o Espera está falando Ele não sabe Ele não sabe perdoar Ele sabe ser perdoado Mas não sabe perdoar Sim Que é também E aí será que foi perdoado De fato Se a pessoa não sabe perdoar Isso acontece Nas nossas relações Cristãs Em meio da igreja O cara está lá E não entendeu O tamanho A grandiosidade Do perdão de Deus Sobre a vida dele Mas não consegue Perdoar o irmãozinho Que fala mal dele Critica Não concorda Com a ideologia dele Então A gente precisa crescer Em maturidade Em relação a esse tema Que é perdão Vamos para um break Tem mais um bloco aí Que vamos finalizar Com chave de ouro Você não pode sair daí Não perca Vai Pega um café Um biscoitinho E volta pra cá Que Antenados Vai e volta já Já Antenados Antenados na Geral Está de volta aqui Para o quarto e último bloco Falando sobre o tema Pertinente Para a sua vida Que é perdão Você já perdoou alguém? Você já foi perdoado Com alguém? Você já experimentou O perdão divino Sobre a sua vida? Esse é o papo De hoje aqui O papo do Antenados Na Geral Pastores Tem uma perguntinha aqui Que eu acho que a gente Já falou um pouquinho Sobre ela Mas já que é o último bloco E a última pergunta Vamos gastar um pouquinho O tempo nela Se perdoar Não significa Esquecer o erro Do outro Uma vez que não Sofremos de amnésia Qual seria então Uma comprovação prática De que conseguimos Perdoar uma pessoa Se você não consegue Esquecer o que ela fez Por você A memória não dói mais Está anestesiado A resposta já está Não tem amnésia Tem anestesia Exatamente É igual o espinho Na carne de Paulo A minha graça Te basta Acabou Quer dizer Deus não removeu o espinho Só não doía mais Como antes Então eu acredito Que é a graça Que vai amortecer Isso sabe Você não vai esquecer Mas aquilo Já não vai ter A importância Que tinha anteriormente A ponto de comprometer A sua relação E bispo Hermes Sem dar Dar uma resposta Imperativa Existem casos De perdão Que se apaga mesmo Existem Existem casos Não é uma regra Mas existem casos Que se esquece Acabou mesmo O que aconteceu comigo Uma pessoa chegou para mim Pastor me perdoa Eu falei Pelo que irmão Não porque eu tive A pessoa estava sofrendo Pelo que ela fez E eu já nem sabia O que que era Me lembra o que que era Quanto que foi Existe isso Existe É claro que existe É o ciclo Volto a dizer É o ciclo E desejar esse ciclo Essa que é a grande questão A gente às vezes Não deseja o ciclo Porque Eu estava falando aqui No intervalo Nós não somos o Estado Eu questiono muito O Estado brasileiro Por ser um Estado Extremamente permissivo E permissivo Dentro de De folhetins Nós construímos Uma legislação Que ela abriu Um leque Para que você faça Qualquer coisa Como a gente está Visto aí na questão Do esporte O futebol O cara vai Esfaqueia E o outro está aí As coisas não acontecem As pessoas são liberadas Facilmente E existe também Uma justiça Que ela não é equânime Dependendo da sua Constituição social Você pode ter Mais ou menos Uma pena sobre si O Estado é o Estado O Estado é o Estado E eu concordo muito Com o Estado Leviatã Nesse sentido Eu concordo Com o Estado Que tem um estabelecimento Prático Do que significa Você fez Você vai pagar Estado é Estado Não nego isso Agora No âmbito pessoal Eu estava vendo Agora há poucas semanas Um estudo Sobre pessoas Que tiveram A pena de morte Nos Estados Unidos Esse ciclo Tiveram que Algumas que não Se arrependeram Não se arrependeram Não tem isso Tinha alternâncias Na área Psicanalítica Eram pessoas Algumas realmente Não se arrependeram Agora você Deste lado daqui Este lado daqui É que vai Decidir Mesmo ele não tendo Se arrependido De nada Vai com Deus Viva Vamos viver junto O caso É uma anestesia Não é esquecer Não Esquecer não Esquecer não tem como Vive 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 Paz Esquecer não A experiência está ali A marca ficou A cicatriz ficou Então de uma forma Você pode lembrar As consequências Até As consequências Não apenas interna Mas criou Claro Claro Problemas O próprio rei Davi Com todo aquele Embroglio que ele viveu Que parece mais um texto De Nelson Rodrigues 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 Se envolve Com a mulher De um outro homem Um homem que era Fiel ao rei Uma tragédia Que acomete A família dele Então você vê Quanto tempo ele Sofreu por não Pedir perdão Por não reconhecer Que errou Enquanto ele não homologou Enquanto ele não concordou Com Deus em relação Ao que ele tinha causado Na família de uma outra pessoa O estrago que ele causou Ele não foi perdoado Mas ele viveu O resto da vida dele A biografia dele Com momentos dificílimos Gerados por aquela falha Que ele cometeu Ao visitar um perfil No Facebook Ele não deveria nunca Ter visitado De modo que Dois pontos Os danos ficam Os danos ficam Visitou mesmo Visitou mesmo E não deveria ter feito isso Chamou no inbox Eu tenho Fez ao vivo Fez ao vivo Pediu live Pediu fotos Nudes e tudo Nudes e tudo E ela se respondeu A Bíblia no tempo Das redes sociais É a mensagem Segundo essa versão Do pastor Vladimir Você veja a vida de Jonas Como foi atribulada No sentido de não compreender O que Deus queria fazer Porque Deus queria perdoar Os ninivitas Ele não aceitava Ele não aceitava Ser um instrumento Do perdão de Deus Ele tinha todas as justificativas E quantas vezes A gente tem as nossas Ele olhava para os ninivitas A partir da perspectiva De uma ideologia De que Deus não poderia salvar Um povo que fazia tão mal O povo escolhido de Deus A justiça é demais Não é perdão demais Você não conseguia acreditar No amor absurdo de Deus Que é uma grande dificuldade Que é o que a gente falou aqui Mais no início Do cara não se perdoar Porque não acredita Que Deus é tão amoroso A ponto de perdoar É o filho pródigo Com o filho mais velho E toda essa relação aí Tenham dois minutos Vamos deixar uma última palavrinha Para quem nos assiste O que você diria Bispo Hermes Para as pessoas Que estão nos assistindo Que tem dificuldade de perdoar O que ela deve fazer Nesse exato momento Para viver Essa experiência do perdão E se livrar Dessa culpa Não tente perdoar Perca tempo não Você vai tentar Tentar e vai se decepcionar Consigo mesmo Se renda diante do Senhor E peça a Cristo Viva em mim A vida que eu não tenho Condição de viver Por mim mesmo Seja um instrumento Do perdão de Deus Vai ser Deus Perdoando através de você E não uma tentativa Toda vez que você Tentar perdoar Você vai dar com os burros Na água A oração é o caminho Para o certo Agora se renda Admita diante de Deus A sua incapacidade De perdoar E o Espírito Santo Vai gerar Essa capacidade em você Você vai perceber Que não é de você Porque você admitiu Não tê-la por si mesmo Maravilha Tem 30 segundos Vamos lá Sigo o relator Segue o relator Segue o relator Pedir essa força Sobrenatural Para que nos ajude A ir ao outro Caso a gente tenha De fato Feito esse Esse estrago Que é um ato bonito Sabe Quando a gente procura Alguém Olha eu feri você É um ato Grandioso Maravilha Obrigado pastores O papo hoje Como sempre Elevadíssimo Tenho certeza Que abençoou Todo o Brasil Você que nos ouve Todos os dias 17 horas O papo é esse aqui Viu? Um beijo grande Para você E até A próxima Tchau Tchau Tchau